E aí galera, aqui quem fala é a Nani e hoje tá de volta com mais uma gameplay de Not So Berry E a nossa querida Bianca está levantando agora e já são meio dia no jogo Mas ela tá completamente descansada e aparentemente vai ser atacada por abelhas Não, ela vai usar primeiro o banheiro, certíssima Tá quase se mijando, tá com fome Mas de resto ela tá bem Então hoje, como é sábado e ela não tem que trabalhar Vamos fazer as coisas da casa, que tá uma bagunça Tem roupa pra lavar, tem coisa aqui pra lavar da pia Aí fazendo... Gente, por que ela molhou o chão, mulher? Mijou fora? Em relação... Ela também tá com fome, mas eu acho que tem... Ah, não tem, né? Eu achei que a gente tinha comprado o pizza Mas não Bom, eu tava pensando aqui, né? Que a gente não pode cozinhar Que a gente descobriu no último vídeo, depois de ter pego fogo quatro vezes seguidas A gente descobriu o porquê, né? Que essa... Tá pegando tanto fogo nessa casa Que ela é amaldiçoada E tem a opção de fazer salada que não vai no fogo Então a gente vai fazer uma salada de frutas aqui Deixa eu colocar... Ah, ela tem que limpar isso aqui Então vou botar ela pra fazer uma salada Acabou que ela não foi picada pela abelha Que bom E outra coisa que a gente vai fazer nesse fim de semana É começar a resolver esses medos Eu não vou usar mod, não vou usar nada pra facilitar A gente vai resolver esses medos na raça Não vamos deitar pra esses medos Então, deixa eu até ver aqui logo quais são Porque eu sei que tem muitos Olha De lugares lotados Medo de trabalho sem futuro Gente, mas o trabalho dela tá sendo promovido direto Medo de fogo e de sonhos Não realizados Esses de sonho, eu sei que Se ela fizer algo da aspiração aqui dela E debater, já passa Então eu acho que esse é o mais fácil de resolver Então a gente vai começar por ele A Didi tá ligando Eu encontrei uma aliança nas coisas de Perry Eu acho que ele vai me pedir em casamento O que devo dizer? Sim, não? Ué A decisão tem que ser sua, meu amor Vou limpar aqui as coisas agora Gente, olha a ligação Que eu já acabei de receber Tô telefonando pra informar Que o avô, amigo do primo de segundo grau Do seu tataravô faleceu e deixou uma vasta fortuna Somente pra você A gente tá precisando de dinheiro E não é Lixo ao luxo hardcore Nem nada disso Então Eu vou aceitar Eu sei que essa daqui vai ter condições Eu acho que o ideal aqui é perguntar esse aqui do meio Ah lá, R$2,500 Gente, não é muito dinheiro É pouca coisa Não vai resolver nossa vida Mas vai ajudar Pronto Ela terminou aqui de lavar a roupa Agora vou Mover pro varal Ai meu Deus Ela vai ser atacada Minha nossa Corre Kate Kate não Meu Deus Bianca Eu acabei de fazer uma gameplay Da sonho de veterinária Tô com a Kate na cabeça Corre Bianca Foram embora? Foram O que que ela tá? Braços cansados Ok De ser picada de abelha É minha amiga É isso que tem Vamos realizar aqui Um dos desejos dela Que é trollar no fórum de internet Pronto Ela realizou um dos desejos dela E aí ela tem que desabafar com alguém Se eu não me engano Então vamos pra algum lote Que a gente já entope o ralo de lá Pra fazer a aspiração Porque conta Lote público E tentar desabafar com alguém Chegamos aqui em um bar Em Stranger View Não tem ninguém Por enquanto Mas vamos Já no banheiro Deve ter um banheiro por aqui Creio eu Pra gente Entupir o ralo Qual que é o O banheiro feminino É esse aqui mesmo? Cadê ela? Ah, ela tava ali embaixo Nem sabia que tinha o andar ali embaixo Aí ela Entupiu aqui o ralo Deixa eu ver se contou Ih, não contou Ah, contou agora Ok Você O que você tá fazendo no banheiro feminino? Mas eu quero me apresentar Pra já ver se tem a opção De conversar sobre o medo Gente E esse monte de gente aqui no banheiro? Deixa eu ver se eu Ainda não conseguiu se apresentar pra ele, mulher? Não tem, gente A opção Que pena Deixa eu tentar fazer Fazer um Realizar um Desejo aqui 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 tem música E ela tá querendo dançar Ai, mas ela tá muito desconfortável Tá difícil, hein, Bianca? Olha, mas tá cheio de gente Ela pode dar uma olhada aqui Se alguém também Atrai ela Ou se Ah, aqui o Fraser Gente, olha o estilo dele Deixa eu colocar ela Pra dar uma olhada Ao redor Ah, ela vai avaliar os arredores Eita Bianca do céu Tu não é nem um pouco seletiva, né? Gente Ela é É literalmente Todos os homens do ambiente É uma coisa que a gente sabe, né? Ela é hétero Aparentemente Ela é hétero Eu coloquei ela Pra se apresentar Pra esse militar Aqui, ó Deve ganhar bem Vai ser uma boa aquisição Ele é desajeitado Aqui, ó É a noite dos solteiros É a melhor noite Pra Bianca Eita A mulher tá brigando Com o cara Será que ela Mas a gente nem paquerou Ela tá brigando Com a gente É o que? Você tá afim dele? Foi só de raiva Eu vou paquerar com ele Na sua frente Que abuso Aqui, ó Observa Aprende como faz, querida Ah, ele gostou Olha, solteiro Ótimo Não vamos estar tendo que ter trabalho Pra convencer ninguém A terminar relacionamento nenhum Já bora convidar ele Pra um encontro Ela tá querendo ir Pra um encontro Cadê? Aqui, ó Marcar um encontro É com alguém específico? Não Ela só quer ir Pra um encontro, gente Então vamos com ele Ó, como ela não estava Com fome Chamei ele pra vir aqui Numa praia Aqui em Tartosa Pra ter Um climazinho romântico E vamos fazer aqui Os objetivos Vamos sentar aqui Pra conversar Olha, gente Ela não consegue acender Por ter medo de fogo Caramba Nossa, olha ele sem a farda Que diferente A gente aqui No maior clima E aparece o cara Aqui do nada Quem é você? Bíblia Vem brincar de areia Aqui do lado Do casal Aqui já quer que a gente Coloque ela Pra beijar ele Então vamos fazer Umas interações Românticas Pra não ter Não dar ruim Apareceu aqui A opção De primeiro beijo Então Bora tentar A gente já Completou aqui Olha As Negocinho de missões Aqui do encontro Aê 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 Bom É Vamos pra casa Pra ela Voltar ao horário Normal dela Eu vou fazer dois dias Assim Nesse fim de semana Cancelar aqui O evento Olha Enquanto concluído A medalha de ouro Ganha Tomara que a gente tenha Ganhado alguma coisa Que valha dinheiro A necessidade Tá brava Chegamos aqui em casa Deixa eu ver Que a gente não olhou A caixa de correios Pegar correspondências Chegou com um elemento novo Que foi mulher Tá com frio Ah veio aqui esse elemento Será que a gente já tem ele Eu acho que já tem Não é itens à venda Como assim Ô Ué O que foi aquilo Que lógico Não Cliquei em nada Doideira É Já tem Talvez amanhã A gente possa ir Catar algumas pedras Então Vou colocar ela Pra ir no banheiro Comer alguma coisa E deitar Pra ela já Descansar E amanhã A gente já Fazer mais coisa Que precisa Pronto Já acordamos aqui Já amanheceu E ela vai ser Atacada por Moncegos vampiros Gente Que situação Coitada Dessa mulher Morando aqui E o pior É que quando eu selecionei Esse lote Eu não vi Que tinha nada disso Tá Temos coisas Pra resolver Tem uma pedra Aqui Vou botar Pra ela pegar Cavar tesouro Não Cava normal Será que tem mais Por aqui Um topaz Laranja Será que a gente Já pegou ele Eu não vou lembrar Eu acho que já Que ele é comum Olha Tá nevando Vamos chamar O Jack Pra passar o dia Aqui Ou pra ir A algum lugar Com ela Vamos chamar ele Pra vir pra cá E qualquer coisa A gente sai Ah e na real A gente tinha que sair Pra desentupir Mais um ralo Não precisa Deixa eu ver aqui É Precisa desentupir Mais um ralo Vamos chamar ele Pra vir pra cá E a gente já vai Em algum lugar Em vez da gente Chamar ele aqui Vamos Na casa dele Pra gente ver Como é Ah ele não tá Aparecendo aqui Chamar pra ver Se ele tá aparecendo Ele não aparece Nem pra eu chamar Nem pra ir Será que é porque Talvez ele esteja Trabalhando Pode ser né Bom Já que a gente Não pode convidar ele Agora Vamos Eu vou melhorar aqui Algumas habilidades dela Que a gente ainda Tem pra fazer Chegar no nível 10 de travessura E também E também Na de lógica Eu vou Intercalar aqui Entre uma e outra Ah que é bom Ela jogar Porque ela já Também faz as descobertas Que ela tá precisando fazer Um pouquinho aqui Jogando E ela já vai subir O nível Nível 5 De lógica Ah o Vida Tá chamando a gente Pra ir pra O mercado de pulgas Bora lá Pra ver Aê Chegamos aqui Tá cheio de gente Aqui O que que tá rolando Tá Será que tem Coisas legais Aqui pra comprar Ah mas também A gente tá precisando Comprar nada Dessas coisas Decorativas Né Ai O Jack Quer ser minha Melhor amizade Ok Mas cadê ele E ela já tá Paqueradora Ah ele tá aqui Ele veio pra cá Vamos dar Um beijinho Nele né Eu achei Que tava trabalhando Ai O nosso amigo Tá comemorando Isso aqui é amizade Gente Ele aprovou Tá vendo Tá mas não vamos Ficar aqui De De casalzinho Que a gente Veio com ele Né É chato Aproveitar aqui Pra interagir Com ele Ela quer pedir comida Numa barraca Do mercado Como ela já Tá com fome Vamos Comprar aqui Uma comida Ah aqui ó Esse aqui é Pra cinza Vegetarianos Qualquer um desses Vou pedir Vou pedir aqui Esse bel puri Olha gente Que legal Pra enfeitar Que bonitinho Será que é quanto? Ai é quinze Vamos comprar um Qual que é mais legal Que mais Reflete a cara dela Ah esse aqui Tá bem legal Parece ser Um bicho No lago Vou botar Pra ela Comprar Esse aqui Aqui tem banheiro Alguma coisa Pra ela Entupir Ralo Não vai ter Nada Ah aqui ó Tem uma areazinha Que deve ter um banheiro Certeza Aqui Bom galera Infelizmente Nesse momento A gravação Ela travou E eu não tinha percebido Então eu fiquei gravando A parte do domingo Não aconteceu muita coisa Eu só dei uma melhorada Nas habilidades dela E ela passou basicamente O dia do domingo Com o Jack E nessa Dela passar o dia Do domingo Com o Jack A gente descobriu Que o Jack Estava contaminado Pela doença De Strangeville E uma das coisas Que eu decidi Nesse vídeo É que a gente Vai tentar Ajudar o Jack A não ficar mais Contaminado Tá Então nas próximas Gameplay Vocês vão ver Ele agindo Um pouco estranho E é por isso Tá Então assim Não teve nada Além disso Nada demais E tal Mas Sinto muito Que tenha Travado O vídeo Tá Mas não tinha condições De eu regravar Porque eu tinha salvo Durante a Gameplay Tá bom E é isso Espero que vocês entendam E Amanhã já tem vídeo novo E dando continuidade Tudo normal Beleza Valeu galera Galera